Olá, boa tarde. Veja os destaques de hoje do portal da Assembleia. O que foi debatido na sessão plenária desta quinta-feira? No quadro Conheça a Assembleia, você vai ver as atribuições do gabinete militar. Mesmo com a flexibilização do uso de máscaras, muita gente prefere continuar usando a proteção. Escola do Legislativo oferece curso de execução orçamentária. E no Dia Nacional dos Sambas, você vai ver que as mulheres têm espaço de destaque nesse gênero de maioria masculina. É agora no portal da Assembleia. E hoje foi dia de sessão solene no plenário na GBI, que é o que acabou agora há pouco. Vamos ao vivo agora falar com o repórter Ronald II, que acompanhou o trabalho dos parlamentares. Boa tarde, Ronald. Perfeitamente, Eli Coelho. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. O plenário da Assembleia Legislativa ainda está até um pouco movimentado. Agora há pouco, durante a solenidade, o apresentador e jornalista Zé Cirilo, conhecido mais popularmente como Zé Cirilo na TV, foi homenageado, recebeu a medalha do mérito legislativo João do Vale. Essa medalha foi concedida por meio de uma aprovação por unanimidade aqui entre os deputados e a proposição foi de autoria do deputado Vinícius Louro. Enfim, foi uma solenidade bastante prestigiada. Ainda nesta manhã, um pouco mais cedo, os deputados voltaram a se reunir para uma sessão plenária, a última sessão plenária da semana. Eu lembro que a próxima sessão plenária está prevista para acontecer na próxima terça-feira, a partir das nove e meia da manhã, sempre, é claro, com transmissão ao vivo pela TV Assembleia. Mas os trabalhos de hoje foram bastante movimentados, vários parlamentares utilizaram a tribuna e destacaram agendas parlamentares. Também, deputados de oposição voltaram a fazer críticas ao governo do Maranhão. Outras ações também do governo do Maranhão foram destacadas de maneira positiva, como ações na saúde na região do município de Itapeco, do Mirim. A gente vai acompanhar agora como é que foi um pouco sobre a movimentação de agora a pouco, aqui no plenário, o deputado Najib Eichel, durante a sessão plenária desta quinta-feira. Acompanhe. O deputado Wendel Lages abriu os pronunciamentos destacando a realização de um mutirão de atendimentos de saúde na cidade de Itapeco, no Mirim. Beneficiar centenas de pessoas nessas cidades, como Cidade de Itapeco, no Mirim, Vagem Grande, Presidente Vargas, Anajatuba, Miranda, onde realizamos diversos procedimentos, e aqui trago um pouco do balanço de alguns procedimentos que foram realizados, como o mapeamento de retina, quase 700 mapeamentos de retina, diversos serviços como aferimento de pressão, mas em especial as cirurgias que foram realizadas naquele local, mais de 600 pessoas beneficiadas que puderam sair de lá com o seu problema oftalmológico resolvido, podendo enxergar melhor. Em seguida, o deputado Elton Lucuso subiu à tribuna e fez críticas à atual gestão do Detran Maranhão. As denúncias que fizemos do Detran, o senhor Francisco Najib suspendeu a portaria. Só que não adianta suspender a portaria, ele tem que revogar a portaria que está onerando o trabalhador maranhense, metendo a mão no bolso do motorista maranhense. O senhor Francisco Najib, na mesma prática de outros Detrans, aumentando a confecção de placas no Estado do Maranhão em mais de 200%. O deputado Duarte Júnior pediu celeridade na tramitação e aprovação de um projeto de autoria do Poder Executivo que trata sobre a criação do Grupo Ocupacional de Apoio à Administração Fazendária. Vem à tribuna na manhã de hoje trazendo uma necessária reivindicação por parte dos servidores da Secretaria de Fazenda do Estado do Maranhão que há anos buscam maior valorização e reconhecimento do seu trabalho. Todos nós sabemos que de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal de 88, nós precisamos garantir que os serviços públicos tenham maior presteza, maior eficiência. E não existe maneira maior de garantir a excelência do serviço público, a eficiência do serviço público, se não pela valorização dos seus servidores e servidoras. O deputado Rildo Amaral falou sobre um evento que vai contar com a participação da Banda Municipal de Davinópolis. A região Tocantina tem distribuído para todo o Brasil, para todo o Estado, vários orgulhos de talentos intelectuais, culturais, esportivos. E hoje eu venho ressaltar a Bambuda, a banda musical lá de Davinópolis, que no último dia 27, no município de Raposa, sagrou-se pentacampeão das categorias das bandas musicais do Maranhão, das bandas de desfile, essas bandas tradicionais que existem em todo o Estado. A cidade de Caxias está sediando hoje a audiência pública organizada pela Comissão Parlamentar de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Mais informações com a repórter Márcia Carvalho. Aqui em Caxias, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa do Maranhão realizou audiência pública no auditório da UEMA. O objetivo foi debater o projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo, que divide o Maranhão em quatro micro-regiões de saneamento básico. A região sul, a região norte, a região do noroeste maranhense e a região do centro-leste, da qual Caxias faz parte juntamente com outros mais de 50 municípios aqui da região. A audiência pública foi presidida pelo deputado Adelmo Soares e contou com a participação de representantes do governo do Estado, secretários municipais e também da sociedade civil. O governo do Estado do Maranhão estabeleceu um projeto de lei complementar para que a gente possa dividir o Estado em micro-regiões e ouvir as reivindicações. Uma melhor organização estrutural do governo para que a gente possa, a partir das reivindicações nas audiências públicas que estão sendo realizadas, a gente levar para as diretrizes e o cumprimento do marco legal do saneamento básico até 2033. Desta maneira, ouvimos a população, executamos as ações e cumprimos a meta estabelecida pelo governo federal, que é levar saneamento básico e água potável para a população. Atividades como zelar pela manutenção da ordem e promover a segurança dos parlamentares e acompanhar toda a movimentação da Assembleia Legislativa durante 24 horas é responsabilidade do Gabinete Militar. No quadro Conheça a Assembleia de hoje, você vai saber mais como é o trabalho desenvolvido pelos profissionais da segurança no Legislativo Maranhense. Eles estão presentes em todos os pontos de acesso à Assembleia Legislativa e nas dependências do Parlamento Estadual desenvolvem várias atividades, entre elas, zelar pela manutenção da ordem e promover a segurança dos parlamentares. Estamos falando do Gabinete Militar, órgão estratégico na estrutura funcional da Assembleia Legislativa do Maranhão, como explica o coronel e chefe do Gabinete Militar. Nós temos vários setores da casa. Nós temos uma coordenação operacional, nós temos uma coordenação administrativa, nós temos uma coordenação de plenário, nós temos uma coordenação que trata sobre a questão do próprio prédio, que ela é conduzida por alguns bombeiros que fazem parte do Gabinete Militar, entendeu? Entre outras funções inerentes, tendo em vista a grandeza do Parlamento, essas funções, então há uma necessidade que nós temos de centralização para que todo o trabalho de segurança, todo o trabalho que possa ser realizado para que o Parlamento funcione de uma forma com ordem, com tranquilidade, possa correr de uma forma bem tranquila. São cerca de 120 profissionais que atuam no Gabinete Militar. E dentre as várias atividades que eles desempenham, uma das principais é controlar o fluxo de pessoas que vêm ao Legislativo Maranhense. Bom dia, amigo. O que eu posso servir? Sempre cordiais, é no acesso às dependências da Assembleia Legislativa que os servidores demandam uma atenção especial. São dois postos de controle. O primeiro é chamado de Torre 1 e fica na entrada principal da Casa do Povo. Aqui os veículos só entram após a abordagem e as pessoas devem se identificar no setor. O subchefe do Gabinete Militar explica como funciona o controle. O controle de acesso nós fazemos através de dois pontos, que é através da Torre 1 e da Torre 2. Fora isso, nós temos o QG1, que fica logo na entrada em frente ao Banco do Brasil, onde é feita a identificação de pessoas que conseguem, de qualquer forma, entrar sem... consegue burlar o sistema. Então a gente tem vários pontos de controle de acesso. A Torre 2 fica ao lado do Parque do Rangedor e por aqui o acesso é destinado a parlamentares e servidores do Legislativo. Na entrada do plenário, integrantes do Gabinete Militar controlam o fluxo de pessoas e na parte de dentro, eles acompanham a movimentação e zelam pela segurança dos deputados durante as sessões. Mas onde os olhos humanos não chegam, a tecnologia ajuda. São mais de 250 câmeras que monitoram todas as edificações e acessos ao Parlamento Estadual, como explica o supervisor do Centro de Controle de Operações. Nós temos aqui um parque tecnológico de grande alcance e que nos ajuda a potencializar essa deficiência, onde não temos o agente físico, mas nós temos em cada posto desse praticamente toda a Assembleia coberta com nossas câmeras. Apesar do expediente administrativo na Assembleia Legislativa terminar no início da noite, os serviços desenvolvidos pelo Gabinete Militar não param. O turno é de 24 horas, como explica a coordenadora administrativa. O Gabinete Militar funciona diuturnamente, 24 horas de serviço. Nós temos equipes que se revezam às 24 horas e temos nossos coordenadores que controlam toda essa equipe de serviço. Então, todos os nossos pontos de acesso são monitorados através de câmara ou através da pessoa que fica lá na frente, como a Torre 1 e a Torre 2. E veja no próximo bloco, mesmo com a flexibilização do uso de máscaras, muita gente prefere continuar usando a proteção. E a Escola do Legislativo oferece curso de execução orçamentária. Você acompanha logo após o intervalo. O avanço da vacinação e a diminuição do número de casos de covid-19 levou o governo do Estado a emitir um decreto no mês passado, flexibilizando o uso de máscaras em locais abertos. Mas com o surgimento de mais uma variante do vírus, muita gente não se sente segura para deixar de usar o acessório de proteção. Desde o dia 10 de novembro, um decreto estadual flexibilizou a utilização de máscaras em locais abertos, que passou a ser facultativo. Usa quem quer. Nos locais fechados, a máscara é opcional para as cidades com mais de 70% da população vacinada, com as duas doses ou com a dose única. Os municípios podem editar normas exigindo o uso de máscaras, de acordo com a situação sanitária da covid-19. Em São Luís, nas ruas, muita gente deixou de usar, mas com cautela. O certo é usar a máscara, entendeu? Mas se a gente precisa estar usando, sim. Quando a senhora vai para lugar fechado, a senhora usa? Uso. O uso de máscaras, tanto em ambientes abertos como fechados, protege contra a covid-19. A covid é transmitida principalmente pelo ar. Ambientes fechados e com aglomeração tem alto risco de contaminação. A vacina é importante para proteger, mas não impede a transmissão. A covid pode deixar sequelas. Novas variantes podem surgir. Mesmo com o avanço da vacinação e a diminuição do número de casos, especialistas afirmam que ainda não é o momento para deixar de usar a máscara de proteção facial. Eu defino a utilização da máscara como um mal necessário. Então, os orientais japoneses já utilizavam a máscara em todos os episódios, por exemplo, de gripe, de infecções respiratórias, já haviam cuidado especial de utilização de máscara. Nós, até no movimento médico mesmo, utilizamos em ambientes como centro cirúrgico, em algumas enfermarias de doença infecciosa, em alguns lugares mais restritos. O que a gente pensa hoje? O mais importante é evitar aglomerações, e elas já estão acontecendo. Em havendo aglomeração, utilizar sim as máscaras nesses eventos, como por exemplo, grandes shows, como partidas de futebol com 40, 50 mil. A servidora pública Lourdes Ferreira e a dona de casa, Francisca Prata, ainda não se sentiram confortáveis para deixar de usar as máscaras faciais. O acessório tem presença garantida diariamente, seja em ambientes fechados ou abertos. É muito importante estar usando a máscara, porque nós sabemos que ainda não... Sabemos que está sendo liberada a máscara. Mas é importante você estar usando, porque pode prevenir outros vídeos que podem estar acontecendo, né? Trabalho na saúde, eu tenho que ter os devidos cuidados, gosto de passar isso para as pessoas. Então eu vou continuar. E a partir de hoje, até o próximo sábado, ludovicenses que ficaram desempregados durante a pandemia vão poder solicitar um cartão cidadão do Sistema de Transporte Público de São Luís, que garante passagens gratuitas por 90 dias em todas as linhas urbanas. Além de estar desempregado, o solicitante não pode estar recebendo seguro-desemprego. Para solicitar o cartão, o interessado deve se inscrever no site sanluis.ma.gov.br barra cartão cidadão. Os inscritos que forem habilitados terão os nomes divulgados no site da Prefeitura de São Luís. Execução orçamentária, que é a forma como os poderes utilizam os recursos disponíveis de forma responsável, é o tema de um curso que está sendo oferecido para servidores e para o público externo pela Escola do Legislativo. Uma boa oportunidade para aprender um pouco mais sobre um assunto que é cobrado também em concursos públicos. O curso de execução orçamentária está sendo administrado no auditório da Escola do Legislativo. 25 vagas foram disponibilizadas para servidores e não servidores da Assembleia. Esse curso a gente pensou nele prioritariamente para os servidores da diretoria financeira, mas resolvemos também abrir ao público, devido à qualidade da professora que a gente está trazendo, que é a professora Célia. Então a gente resolveu abrir essa oportunidade e temos a sala cheia, completa, sem ter o distanciamento social, enfim. Mas os lugares que a gente colocou disponível, a gente conseguiu completar esses locais. A professora Célia Regina, especialista em contabilidade aplicada ao setor público, está ministrando o curso. Ela explica que a execução orçamentária é a forma como os poderes utilizam os recursos disponíveis de forma responsável. A execução orçamentária é a gente colocar em prática as ações de governo, que foi planejado por exercício em termos de arrecadação de receita e aplicação de despesas. E essas despesas nada mais são do que o atendimento das demandas da sociedade, com investimento, prestação de serviço, e a própria manutenção e funcionamento das unidades administrativas, setor de pessoal, setor de RH, as obras e serviços de engenharia. E a prática do curso é justamente a gente ver como é que funciona, como é que nós executamos essas ações de governo. O curso tem duração de 20 horas e termina na próxima sexta-feira. Edenilto Tomás é formado em gestão pública e aproveitou a oportunidade para aprender um pouco mais. A gente entende como uma ótima oportunidade aqui, né, para a gente utilizar esses conhecimentos que vêm através da própria Assembleia para nos auxiliar na nossa execução de trabalho aqui dentro do próprio gabinete, né. Essa questão da execução orçamentária, a gente sabe que principalmente agora no setor público, é uma coisa muito importante porque a maioria das pessoas, elas não têm uma noção de como é utilizado o recurso público, o dinheiro público. As pessoas têm uma visão muito errada, na verdade, a maioria da sociedade, sobre a forma que o dinheiro público é ou deve ser utilizado para a sociedade. E aqui é uma forma de adquirir um conhecimento a mais para que a gente possa atuar de a melhor forma possível no meio público. A arquiteta Thalia Mendes aproveitou que o curso é um assunto muito cobrado nos concursos em que está se preparando. Para quem estuda para as carreiras fiscais, né, é importante você também saber toda a leisura do processo, da administração pública, e também vai nos ajudar os meus estudos com relação ao concurso público. E foi por isso que eu optei por esse curso, né, e acredito que vai nos ajudar muito nos meus estudos. E fechando o próximo bloco, para comemorar o Dia Nacional do Samba, você vai ver que as mulheres têm espaço de destaque nesse gênero de maioria masculina. A gente volta já. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anílio Zil Teixeira, o INEP, divulgou hoje os gabaritos oficiais do Exame Nacional do Ensino Médio 2021. Os gabaritos e os cadernos dos dois dias de exame, incluindo as provas acessíveis, aplicadas a quem tem direito a atendimento especializado, estão disponíveis no site do Instituto, gov.br.inep. O Enem foi aplicado nos dias 21 e 28 de novembro. A previsão é que os resultados sejam divulgados no dia 11 de fevereiro de 2022. O maior gênero musical brasileiro, que teve origem no século passado, foi se popularizando e hoje é um dos símbolos da nossa cultura popular. O samba ganhou o Dia Especial de Comemoração Nacional, 2 de dezembro. E o que era um ritmo genuinamente masculino, hoje é muito bem representado por mulheres. pandeiro, tamborim, violão. Apenas alguns dos instrumentos que acompanham a voz dessas mulheres que cantam e tocam o que amam, o samba. Agora chegou a ver vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Elas são sambistas profissionais em um país onde a maioria dos músicos e artistas do ritmo brasileiro é formada por homens. Rose é do grupo As Brasileirinhas Vem de uma geração que lutou pelo espaço das mulheres nas rodas de samba Nesses mais de 30 anos tocando o ritmo, ela celebra o novo tempo É muito legal hoje não estar só as brasileirinhas também Tem várias mulheres no samba É muito representativo, é muito importante É uma coisa que eu nunca imaginei na década de 80 Que hoje a mulher estaria tendo esse espaço Com muita luta dentro do samba Hoje, 2 de dezembro, é o dia nacional do samba Aqui no Maranhão, o dia estadual do samba É celebrado dia 12 de outubro Depois da aprovação da lei do deputado Atelino Neto Presidente da Assembleia Legislativa do Estado O maior gênero musical brasileiro tem origem nas comunidades afro-brasileiras urbanas do Rio de Janeiro No início do século XX Foi se popularizando com rádio com as escolas de samba E tornou-se o símbolo da nossa cultura popular Cultura que Alessandra Loba carrega especialmente na voz Cantora e intérprete da nova geração de sambistas Ela é uma das poucas mulheres em São Luís Que cantam em blocos carnavalescos e em escolas de samba Mulheres, intérpretes femininas de escolas de samba, elas sempre existiram Podemos citar aqui a própria Eliana de Lima Que foi uma das primeiras mulheres puxadoras de samba em São Paulo E também aqui no Maranhão, a Rose Maranhão Que faz parte do nosso coletivo aqui de artistas Que foi uma das primeiras mulheres a puxarem samba em redo em passarela Em bloco tradicional, eu sou há 12 anos a única mulher cantora oficial de bloco tradicional Luciana Pinheiro é a caloura das rodas de samba Um sambinha aqui, outro ali Há pouco tempo a cantora adotou de vez o ritmo no repertório dos shows Mulher, negra e agora sambista, ela veio para romper preconceitos Me engrandeceu muito, musicalmente, artisticamente A possibilidade de estar junto a outras mulheres que trabalham a música Que trabalham o samba também Porque a gente tem limitações, né? Barreiras, né? Devo dizer melhor Barreiras que dificultam muito a mulher A vida da mulher, nem qualquer área que seja, né? E o samba não é diferente As cordas do violão de Aline Cunha Tocam o samba que já é a cara do Brasil O samba é paixão nacional Não tem como você não se apaixonar, né? Você, a gente, no Brasil, a gente vive imerso nessa No som dos tambores, no som do pandeiro Então o samba tem esse molejo, né? E fora que a gente tem ali a bossa nova também, né? Que nos trouxe esse samba mais lento E é incrível, não tem como não se apaixonar Elas se apresentam em show solo E também em grupos de samba A cantora e compositora Anastácia Lia Fundou, no ano passado, o Ciranda de Roda SLZ Para fortalecer a visibilidade E o empoderamento das mulheres sambistas da capital O Dia Nacional do Samba É importante falar do protagonismo Do que a gente espera, né? Nas rodas de samba de São Luís do Maranhão e do Brasil Essa visibilidade, esse fortalecimento e reconhecimento Do trabalho dessas grandes profissionais Que estão aí movimentando o cenário do samba no Brasil Nilce é percussionista, mas toca de tudo um pouco É uma das mulheres do grupo Ciranda SLZ O amor pelo samba veio de berço De uma família de músicos apaixonados pelo maior ritmo brasileiro Terna dos oito anos de idade, meu irmão já me ensinou a tocar o tantam Que é o instrumento que eu toco hoje Na verdade eu toco qualquer instrumento Qualquer ritmo eu toco Inclusive sou zabumbeira Toco ritmo de quadrilha Toco pandeiro O sangue corre na velha Meu irmão é capaquinista Tem um grupo dele de samba também Minha família toda é sambista E sou orgulhosa e fico feliz em fazer parte do samba E no dia 11 de dezembro as meninas e outros também vão estar reunidas num grande encontro nacional e internacional Vai ser uma grande roda de samba só de mulheres Vão homenagear uma das maiores cantoras brasileiras, Alcione Em um evento que trará grandes sambistas do Maranhão, do Brasil e do mundo Nós estaremos aqui às 5 da tarde concentradas para cantar a homenagem Alcione Com todo esse universo de mulheres do samba Brasileiras, guerreiras, mulheres, a roda é delas O reduto do samba também é feminino E o portal da Assembleia fica por aqui Para rever as reportagens de hoje Acesse o site al.ma.leg.br.tv Ótima tarde para você Até amanhã Tchau